Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre a artropatia degenerativa, uma condição que afeta muitas pessoas e pode causar bastante desconforto. Fique com a gente até o final para aprender mais sobre como tratar e amenizar os sintomas dessa condição. Como tratar ou amenizar os sintomas da artropatia degenerativa? A artropatia degenerativa, também conhecida como ochoartrite, é uma condição que ocorre quando a cartilagem que protege as articulações se desgasta ao longo do tempo. Isso pode causar dor, rigidez e perda de movimento nas articulações. Embora não haja cura, existem várias maneiras de gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Medicação Analgésicos Medicamentos como paracetamol e ibuprofeno podem ajudar a aliviar a dor. Antiinflamatórios não esteroides A INES podem reduzir a inflamação e a dor. Corticosteroides Injeções de corticosteroides podem proporcionar alívio temporário da dor. Exercício físico Atividade aeróbica Atividade aeróbica, caminhadas, natação e ciclismo podem ajudar a manter a mobilidade e reduzir a dor. Exercícios de fortalecimento Exercícios de resistência ajudam a fortalecer os músculos ao redor das articulações, proporcionando mais suporte. Alongamento Manter a flexibilidade das articulações e reduzir a rigidez. Terapias complementares Fisioterapia Pode ajudar a melhorar a força, a flexibilidade e a mobilidade. Terapia ocupacional Ajuda a adaptar as atividades diárias para minimizar a dor e a tensão nas articulações. Acupuntura Pode proporcionar alívio da dor em algumas pessoas. Mudanças no estilo de vida Controle do peso Manter um peso saudável pode reduzir a carga nas articulações. Alimentação saudável Uma dieta rica em nutrientes pode ajudar a manter a saúde geral das articulações. Uso de dispositivos de assistência, como palmilhas ortopédicas, bengalas e outros dispositivos para ajudar a reduzir a tensão nas articulações. Tratamentos avançados Injeções de ácido e alurônico Podem ajudar a lubrificar a articulação e reduzir a dor. Cirurgia Em casos graves, a cirurgia pode ser necessária para reparar ou substituir articulações danificadas. E aí, pessoal, essas dicas foram úteis para vocês? Esperamos que sim! Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo com suas dúvidas e experiências, e seguir nossas redes sociais para mais informações e dicas sobre saúde das articulações. Até a próxima!